Galera do lado de cá Beja só você, essa dancinha que a menina me ensinou E a rapaziada entusiasmada querendo aprender a dançar Parece cobrinha, é tão diferente Ela não é tola, é a dançada ola Parece cobrinha, é tão diferente Ela não é tola, é a dançada ola Gita galera, gita galera Na dançada ola, na dançada ola A menina só quer requebrar Na dançada ola, na dançada ola Sapeca, iô, diá, iá Na dançada ola, na dançada ola A menina só quer requebrar Na dançada ola, na dançada ola Sapeca, iô, diá, iá Galera batendo na palma da mão Chamando a torcida no grito de guerra Eô, 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 ela abalou Ela abalou, ela abalou Abalou será, quero ouvir Eô, 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 ela abalou Lindo, ela abalou A galera agora, quero ouvir Galera do lado de cá Olá, opa Galera do lado de lá Olá, valeu Galera do lado de cá Olá, ola Galera do lado de lá Bora quebrando tudo Veja só você Essa dancinha que a menina me ensinou E a rapaziada Entusiasmada querendo aprender a dançar Parece cobrinha É tão diferente Ela não é tola É a dançada ola Canta pra mim, galera Parece cobrinha É tão diferente Ela não é tola É a dançada ola Beleza, apura Vambora então, vambora então Na dançada ola, na dançada ola A menina só quer requebrar Na dançada ola, na dançada ola Só peca e o iô De aia Na dançada ola, na dançada ola A menina só quer requebrar Na dançada ola, na dançada ola Só peca e o iô De a palma da mão, vai Galera batendo na palma da mão Chamando a torcida no grito de guerra Ela abalou Ela abalou Quero ouvir Eu errou Ela abalou Ela abalou Agora quero ouvir Galera do lado de cá Olá Galera do lado de lá Coisa linda Galera do lado de cá Olá Galera do lado de lá Olá Bate palma pra vocês Olá, olá, olá Olá Calendar do lado de lá Que ela é o iô Talera do lado de lá Textavam-se